A tradição foi mantida e há 286 anos os católicos se reúnem em frente à Igreja Nossa Senhora da Conceição e São José, a Igreja da Matriz, para festejar em Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Caxias. A data é tão importante que o comércio para e os caxienses se compenetram em orações e reverências. É uma festa muito bonita, e muita gente se empenha e faz o que é possível para continuar. De 1735 até 2021, muitas gerações já presenciaram a devoção à santa, que é um símbolo do catolicismo, afinal, é a mãe de Cristo. Já estou com 28 anos e, graças a Deus, praticamente esses anos todos dentro da igreja. Então, para mim, é uma honra todo ano estar aqui comemorando a Imaculada Conceição no festejo. Para quem já frequenta há mais de 30 anos, entende que Nossa Senhora merece todas as reverências. Eu acho ele muito importante para a comunidade, porque sempre dá muita gente, o povo são muito chegados à Nossa Senhora da Conceição e São José. Então, é um festejo quase tricentenário na nossa cidade. Que merece ser respeitado, merece ser cuidado e merece ser preservado. E que já perpassou tantos anos e que até hoje a gente ouve esse sino belíssimo aí, desde sua inauguração, rememorando aí toda essa tradição do 8 de dezembro, feriado municipal, em honra à Nossa Senhora da Conceição. Toda essa tradição que chegou até hoje aos nossos dias tem tudo a ver com a fé do povo em Jesus Cristo, mas também olhando para Nossa Senhora como a mãe dele, que ela caminou seguindo ele. E eles também fazem esse mesmo percurso, seguindo a Jesus com Maria. E eles também fazem esse mesmo percurso, seguindo a Jesus com Maria.